Como vários de vocês sabem, nós aqui do Olá Ciência fazemos parte do SVBR, o Science Vlogs Brasil, que é um selo colaborativo de canais de divulgação científica no YouTube. E aí que no final do ano passado, uma galera do SVBR teve a ideia de fazer o Amigo Cientista, o amigo secreto dos youtubers de ciência. Eis que eu me juntei nessa ideia e estou aqui agora para saber quem será o meu ou a minha amiga cientista. Aqui nesses papeizinhos estão todas as pessoas participantes do Amigo Cientista. Quem será que eu vou tirar? Olha, canal Peixe Babel. Olá pessoas! Então, eu estou muito feliz, a gente está muito feliz que o Gui tirou a gente. Gui do Olá Ciência, um canal aqui de BH. Sim, sim, nosso conterrâneo. E a gente está participando da hashtag Amigo Cientista. Então, confere aí o que o Gui aprontou para a gente. E depois confere lá no Peixe Babel o que a gente aprontou para o nosso Amigo Cientista. Como vocês viram, eu tirei a Mila e a Vivi, lá do canal Peixe Babel. E nesse caso, nada mais justo do que fazer um vídeo presente sobre mulheres, computação e tecnologia. Então, quando você pensa em tecnologia e computação, a imagem de qual pessoa vem à sua cabeça? Talvez você tenha pensado em Alan Turing, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Mas que tanto de homem na computação e na tecnologia? Será que não tem mulheres desenvolvendo novas tecnologias e trabalhando com computação por aí? Claro que tem! E é justamente delas que nós vamos falar hoje. Em meio às minhas pesquisas, eu encontrei esse livro aqui, que eu dei de presente para minha irmã. Chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um livro bem legal para crianças. E aqui tem a história de uma pessoa muito legal. E a nossa primeira personalidade importante da computação e tecnologia. Ada Lovelace. Era uma vez uma garota chamada Ada. Ela amava máquinas. Ela também amava a ideia de voar. Ela estudou os pássaros para determinar o equilíbrio perfeito entre o tamanho das asas e o peso do corpo. Testou materiais e experimentou vários modelos. Certa noite, Ada foi a um baile. Lá conheceu um matemático, velho e ranzinza, chamado Charles Babbage. Ela era uma matemática brilhante. E logo os dois se tornaram bons amigos. Charles convidou Ada para ver a máquina que tinha inventado. Era capaz de somar e subtrair números automaticamente. Ada ficou encantada. E se construíssemos uma máquina que pudesse fazer cálculos mais complexos? Perguntou ela. No final da história, a gente descobre que Ada Lovelace foi a primeira pessoa do mundo a escrever um algoritmo para o computador. Para você ver, a primeira pessoa a escrever um algoritmo na história foi uma mulher. Um outro momento da história que mostra a forte presença de mulheres na computação foram as computadoras de Harvard. Ou melhor dizendo, as mulheres que foram conhecidas como os computadores de Harvard. Elas foram responsáveis pela classificação espectral de estrelas. Trabalhando com grande desigualdade salarial, superando discriminação pelo simples fato de serem mulheres, elas catalogaram centenas de milhares de estrelas. Annie Jump Cannon foi uma dessas mulheres, responsável pela descoberta fotográfica de cinco supernovas, além de 300 outras estrelas. E a classificação dos espectros de mais de 250 mil estrelas. É, pra você ver, quando o assunto era matemática, astronomia e computação, o melhor era deixar com as mulheres mesmo. Outra mulher que foi fundamental pra computação ser o que é hoje é a Grace Hopper. Ela aparece nesse livro aqui também. Foi ela quem criou o primeiro compilador da história. E pra explicar um tiquinho melhor sobre a Grace Hopper, porque ela é tão massa, eu vou colocar um trecho do vídeo da Mila, lá do canal Peixe Babel. A história da Grace Hopper é muito legal. Ela também é considerada uma das mães da programação, porque ela propôs um dos primeiros compiladores da história. Uma forma de programar em alto nível, tornando a programação independente da máquina. Porque eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, você escrevia o código que fazia a mesma coisa, você tinha que escrever várias vezes pra cada máquina diferente. Porque você tinha que considerar a composição do hardware da máquina. Então a Grace Hopper criou uma forma de tornar a programação independente do hardware. Olha que legal como eles escreveram essa história. Na época, os programadores usavam código binário pra programar. Grace Hopper achou que seria mais fácil simplesmente falar com o computador em inglês. Todos acharam que Grace estava louca, mas ao inventar o primeiro compilador, ela mostrou que eles estavam errados. Então parabéns Grace Hopper por pensar além do seu tempo e trazer uma inovação que faz parte das nossas vidas até hoje. E essa mulher aqui, Katherine Johnson, foi ninguém menos que a pessoa responsável por levar os Estados Unidos a conquistar os seus primeiros voos espaciais tripulados. Inclusive as missões Apolo, que levaram o ser humano à Lua. E da Hedy Lamarr, você já ouviu falar? Ela foi responsável por desenvolver, no início da Segunda Guerra Mundial, uma tecnologia de transmissão de rádio que foi utilizada como referência e foi a base pro desenvolvimento de tecnologias como o Bluetooth e a nossa internet Wi-Fi. Mas e aí, mesmo com esse tanto de mulher responsável pelo desenvolvimento de tecnologias e o avanço da computação, por que hoje em dia tem gente que ainda fala que computador é coisa de menino? Pois então, existem vários estudos que demonstram que de fato a computação passou a ser algo de menino apenas de alguns anos pra cá. Nesse gráfico, você pode perceber que a partir da metade dos anos 80, a quantidade de mulheres ingressando na área de ciências da computação reduziu drasticamente, até nos dias atuais, comparado com outras áreas. E por que isso aconteceu? A partir de uma análise feita sobre a realidade dos Estados Unidos, uma possível explicação para essa situação é que desde o final dos anos 60, os homens perceberam que a programação era algo difícil. E portanto, cheio de prestígio. E como resultado dessa percepção do poder que o desenvolvimento de softwares traria para os homens, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, com o advento do computador pessoal e principalmente dos videogames, as empresas fabricantes consideraram esses objetos como sendo para garotos. Consequentemente, todo o marketing foi feito para conquistar meninos para essa área, ignorando a possibilidade de meninas também jogarem videogame. E toda essa construção da ideia de tecnologia coisa de menino gera situações como o caso de um engenheiro da Google, que escreveu um manifesto tentando justificar a desigualdade de gênero no Vale do Silício, o grande polo de novas tecnologias no mundo, dizendo que há causas biológicas por trás disso. Logo, para a área de tecnologia, mulheres seriam inferiores, segundo ele. Sério, para o cara ter falado isso, ele não se deu sequer ao trabalho de digitar no Google história da computação. O manifesto, inclusive, tinha o nome de a Câmara de Eco-Ideológico da Google. Será que isso te lembra alguém da nossa política atual? E mais uma evidência de que o engenheiro da Google estava errado nessas declarações é que na Índia, os índices de mulheres em áreas especializadas em tecnologia é muito maior do que em vários países do Ocidente. Interessante ver como essa construção da sociedade influencia uma variação tão absurda na presença de mulheres nas áreas de tecnologia em tão pouco tempo. No final das contas, não podemos dizer que existe uma explicação simples e direta para justificar esse desequilíbrio de gênero, e sim uma série de fatores que construiu essa falsa e historicamente incorreta ideia de que tecnologia não é coisa de mulher. Algumas iniciativas de várias empresas do mundo tentam desconstruir essa ideia, como é o caso da Google, com o projeto Mind the Gap, que a Mila explica direitinho num vídeo lá no canal Peixe Babel. Vale a pena conferir. E pra finalizar, junto com essas super mulheres da história da computação, nada melhor do que acrescentar nessa lista as duas mulheres que mais representam tecnologia no YouTube BR. A quase-mestre Mila Laranjeira e a já-doutora Vivi Mota, as duas maiores personalidades da divulgação computacional e tecnológica desse nosso YouTube brasileiro. Você quer saber o que é um algoritmo? A Vivi te explica com o algoritmo da tapioca. E se já existem tantos programadores no mundo? Pra que mais? Lá no canal Peixe Babel também tem a resposta pra essa pergunta com uma conversa super legal com vários divulgadores científicos do Brasil. E afinal, o que é um robô? Vai lá e confere que a Mila te explica. É isso aí, pessoal. Esse foi meu vídeo presente pro canal Peixe Babel, no nosso Amigo Cientista. Um conteúdo um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui no Alá Ciência, sem fugir da divulgação científica, é claro. Agora a minha dúvida é... Eu tirei o canal Peixe Babel. Quem será que me tirou no Amigo Cientista? Gui, que honra! Tão feliz que eu vou poder fazer o quê? Te dar um presente maravilhoso com a matemática e a biologia juntas? Então corre lá no meu canal, a Matemaniaca. Eu sou a Júlia, pra conferir um conteúdo super show com essas duas ciências maravilhosas. Eita, que legal! Eu sou o Amigo Cientista da Ju. Bora lá no canal da Matemaniaca ver o que ela preparou pra o Alá Ciência.